Olá pessoal e sejam bem-vindos ao nosso canal com inspiração faça você mesmo pra crianças Bom, e mais um vídeo hoje com essa geleca Eu fiz essa geleca aqui num outro vídeo no canal Ela é feita de cola, então corre lá ver o vídeo É muito fácil de fazer e tem um efeito bem legal Vocês veem que ela tem uma textura muito legal E como eu fiz de cola, cola branca, ela tem obviamente essa cor branca E eu vou tentar pintá-la hoje E pra isso eu vou fazer um experimento então com uma caneta marca-texto comum Dessas que a gente usa pra papel normal Eu vou deixar a minha geleca então assim E vou fazer uns pontinhos de tinta A cor fica super legal A ideia não é necessariamente pintá-la, ou seja, fazer um desenho Eu quero ver se ela pega a cor Se daqui a pouco eu misturo e se a cor fica Vamos lá Eu vou esticar bastante a geleca pra ver se ela mistura bem a cor Por enquanto tá um efeito super legal A cor tá ficando, mas como vocês viram ficou bem fraquinha Eu vou misturar mais Quanto mais eu estico e puxo, mais a cor então se espalha O rosa vai ficando mais claro e mais uniforme Então tá ficando um rosa chiclete por enquanto Mas a textura continua a mesma Super gostosa, super legal de brincar Os meus dedos não ficaram pintados Eu achei que isso pudesse acontecer Não aconteceu Então sucesso pra pintar com a caneta marca-texto E eu acho que se você quiser misturar com outras cores Dá pra fazer Então criar uma cor nova na geleca Bom, espero que vocês tenham gostado então Lembrem-se que é só o stick puxa E aí tudo funciona com a geleca Então se vocês gostaram Sigam o nosso canal pra outras ideias como essa E vamos ver mais experimentos de geleca daqui a pouco Até a próxima, tchau tchau